Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo a gente vai falar novamente sobre Top Bus, tá? Então se você tá conhecendo a plataforma, se você é novo, é importante que você entre lá no grupo pra gente trocar experiências, tá? E nesse vídeo também eu vou falar, vou dar um aviso pra vocês aí sobre a plataforma Top Bus. A gente tá com o grupo, tá? Inclusive o pessoal zoou bastante o grupo hoje, eu não sei o que esses caras pensam, não sei o que eles fazem pra ficar com essa criancice toda aí, não sei o que eles querem, se querem... Não sei, tá? Só sei que entraram no grupo e se eu não entrasse a tempo o cara ia acabar com o grupo, tá? Eu não sei porque que os caras fazem isso, mas enfim, então vamos para o assunto principal aí, que é os cursos do Top Bus, tá? Vale a pena fazer esses cursos aí? Você vai ganhar dinheiro, vai ter um retorno? Pessoal, não caiu nessa, principalmente o pessoal novo aí que tá entrando no Top Bus, tá conhecendo a plataforma agora? Muita gente ganhou dinheiro, bastante dinheiro no passado com o Top Bus fazendo essas artimanhas aí, entendeu? Mas não caiam nessa aí, pessoal. O que os caras vão oferecer? Eu ouvi dizer que tem gente até oferecendo curso por 900 e lá vai bolinhas, quase mil reais no curso, prometendo ganhos astronômicos, prometendo retorno em menos de meses aí. E a pessoa que é inocente, o que ela vai fazer? Ela vai acreditar, inclusive muitas pessoas já entraram em contato comigo dizendo que comprou o curso. Infelizmente, cara, não é assim. Infelizmente tem que falar pro cara, não é assim. O Top Bus tá mudando, tá? Tão mexendo no algoritmo e cada vez mais tão fechando o cerco. Então isso aí, que tão utilizando, já funcionou no passado. O que os caras tão fazendo? Eu acho, isso aí eu não sei, pessoal. Não tem fonte, tá? Mas eu acho que os caras tão fazendo o seguinte. Os caras ganhavam muito dinheiro, agora o Top Bus mudou o algoritmo de Top Bus. Os administradores começaram a ver que tavam saindo muita grana e talvez esteja entrando pouco, porque tá entrando mais e saindo mais do que entrando, tá? Com anunciante, saindo mais pros criadores que entrando pro anunciante. Aí os caras começaram a fechar o cerco e começaram a fazer algumas mudanças aí, ó. Por exemplo, mudanças são essas que agora, na conta BR, por exemplo, você precisa de uma aprovação, tá? O Paypal agora, você não consegue vincular mais um Paypal brasileiro com uma conta japonesa. Os caras já começaram a perceber e já tão fazendo mudanças nisso aí, tá? Então tá cada vez mais difícil. Aí o que os caras fizeram? Os caras não falaram, ah, já que não tá dando mais pra ganhar dinheiro com esse método, então a gente vai vender pros desavisados. Então se você tá entrando agora no Top Bus, você não conhece a plataforma, você não conheceu há pouco tempo, não compre cursos, tá? Esses cursos, esses softwares que eles oferecem nesses cursos aí, isso aí é tudo você consegue baixar do Google de graça, entendeu? Muitos quando vai mostrar alguma coisa no grupo, eles tampam o nome do software pra você não pesquisar no Google, tá? Aí eles tampando o nome do software, ele só vai mostrar pra você quando você pagarem ou fazer transferência bancária, não sei, qualquer forma de pagamento que eles utilizam aí pra receber do pessoal aí desavisado, tá? E você pesquisa nisso aí no Google, você consegue baixar do Google de graça, tá? Então você não precisa comprar curso pra fazer o que o pessoal tá prometendo aí. E outra, se você comprar, é provavelmente, tá? Você não vai ter um retorno garantido, às vezes você vai comprar o curso e você não vai conseguir tirar nem a metade do, dependendo do valor do curso que estão cobrando, mas eu vi casos, como eu falei aqui, que chegam até a mil reais, tá? Se você não estudar a plataforma, tá? Por conta própria, esses cursos não são milagrosos, você não vai aprender só com esses cursos aí, tá? São artimanhas que funcionavam no passado, mas que agora não tá funcionando mais porque a Top Bus tá fechando o cerco, pessoal. Então é um aviso aí pros desavisados, o pessoal que tão entrando agora, tá? Recomendo até que entrem lá no grupo nosso, porque a gente sempre tá conversando sobre isso lá, tá alertando o pessoal lá. Lá a gente vai trocar uma ideia, tem várias pessoas lá que também utilizam a Top Bus. Top Bus não é um grupo profissional, tipo, se você tiver com uma dúvida, não é qualquer dúvida que você tiver que você vai postar lá, alguém vai responder, entendeu? Todo mundo lá tá em forma de aprendizado. Então não vai esperando que você vai ter alguma coisa profissional lá, um suporte profissional, porque o grupo não é oficial da Top Bus, beleza? Lá são apenas pessoas que trabalham com Top Bus, tá? A gente troca ideia e a gente procura trocar conhecimento com todos que tem lá. Então eu vou deixar o link na descrição, esse link vai levar vocês pra uma postagem. E nessa postagem você entra em contato com um dos nossos administradores do grupo. Tá? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu não sei, os caras tão zoando o grupo, tá? Eu tenho pra mim que os caras que estão zoando o grupo são esses caras que estão vendendo curso. Tá? Então foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, alertando o pessoal, até porque também a gente tem que levar, tentar levar de uma maneira assim mais correta possível. Tá? E você ficar aplicando o golpe aí, se aproveitando das pessoas inocentes, não é legal. Tá? Então é isso aí, fica o aviso então, pra quem tá entrando agora, se você conhece alguém que tá entrando agora no Top Bus, encaminhe esse vídeo pra ele, tá? Ou encaminhe esse vídeo pra um grupo aí do Top Bus, quer dizer, do grupo Top Bus no WhatsApp, pra que mais pessoas fiquem sabendo e não caiam em golpes aí, tá? Pessoas prometendo milagres, prometendo ganhos astronômicos, tá? Lembrando que no passado muita gente ganhava dinheiro, não sei como é que tá agora, tá? Porque eu tô um pouco por fora porque eu acabei abandonando o Top Bus, mas eu gosto de acompanhar, tá? Eu tô no grupo ainda, tem um grupo que eu estou, tem dois grupos na verdade, eu acompanho a conversa do pessoal lá e vejo muita gente até me perguntando sobre isso, sobre o curso do Top Bus, então não comprem, tá? Fico alerta, não comprem, procurem se informar melhor nos grupos, tá? Porque muitos softwares que vocês vão comprar aí já não funcionam mais, tá? Então o que os caras estão fazendo? Estão aproveitando pra ganhar mais dinheiro e tem muita gente ganhando muito dinheiro nas costas de pessoas inocentes aí que não sabem. Aí a pessoa entra pra ganhar dinheiro, daí tem que gastar e depois não consegue recuperar o que gastou nesses cursos. Beleza? Mas então é isso daí. Se você tiver alguma coisa pra acrescentar, você pode entrar num grupo, você pode comentar aqui mesmo no vídeo do YouTube, tá? Esse vídeo vai estar disponível no YouTube e vamos compartilhar aí também para os grupos o link dele, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo e beijo do nego! Tchau! Tchau!